Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, vou comentar aqui mais uma vez sobre o concurso público PEIF da Prefeitura de São Paulo, que é o concurso de professores e eu fiz uma postagem no ColaboraConcursos que eu vou me pautar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo tem o link que lá fala as concorrências e o nome do texto, o título é Concurso PEIF 2022, a real concorrência da lista ampla, PCD e NNA, então a lista da ampla concorrência, conquistar, porque assim, eu fiz uma postagem falando da concorrência, quantos candidatos por vaga, mas eu não separei certinho as listas, eu fiz no geral, considerando todos os inscritos no concurso, agora fiz uma postagem separando a concorrência por listas, lista ampla, lista PCD e lista NNA, hoje, até para ajudar aqui a engajar o vídeo, gente, uma pergunta um pouco diferente, vai ter jogo do Brasil daqui a pouco, se você está assistindo antes do jogo, claro, e palpita aí, o que você acha? Quanto que vai ser o jogo? Lá no bolão da Nubank eu coloquei Brasil 2x0, bolão da Nubank, a Nubank não está me pagando, estou só comentando aqui, é gratuito, disse que você pode ganhar um lanche, um prêmio de dinheiro, então eu falei, vou arriscar, coloquei um monte de resultados lá, mas assim, por exemplo, a Espanha ganhou de 7x0, acontecem essas coisas, Japão ganhou de 2x1, acho que ninguém colocou que o Japão ia ganhar da Alemanha, enfim, mas comenta aí para ajudar a engajar o canal, e claro, você pode comentar a respeito do concurso também, sinta-se à vontade. Vale lembrar que para este concurso de PEIF 2022, estamos ainda vendendo a apostila, ela custa R$30,00, na descrição do vídeo tem o link do grupo que você pode acessar e pedir, se você quiser comprar a apostila PEIF, entra no grupo e fala, tem interesse em comprar a apostila, e aí vamos entrar em contato, vamos lá, a concorrência então, a concorrência da lista NNA, eu já comentei em outro vídeo, aqui eu vou só reforçar mais um pouco, número de inscritos 5.488 para 254 vagas, a concorrência de 21 por vaga, e considerando a segunda fase, essa concorrência cai para 5,4 por vaga, uma concorrência baixa para a lista de negros, mas assim, o número de inscritos é até alto, é interessante, é 5.488, 1.016 para a segunda fase, é interessante, para a lista de negros está interessante, não mais interessante do que a lista PCD, essa está bem, está boa para ser aprovada, vamos dizer assim, mas eu já vi que ocorrência menor nessa lista, 516 inscritos para 64 vagas, 8 por vaga, considerando a segunda fase, cai para 2 por vaga, está tudo isso que eu estou comentando com vocês, tem uma tabela lá, eu colaborei com o curso, eu fiz até a tabela para você visualizar melhor, e agora o que a maioria das pessoas que acompanham o canal querem saber, como que ficou a concorrência na ampla concorrência, 90.801 inscritos, porque 90.000, tirando quem fez inscrição para candidato negro e PCD, então diminuindo eles, aí cai para 90.801, mesmo assim, 90.000 inscritos, é muita coisa, 952 vagas, então a concorrência altíssima, 95,38 por vaga, esta é a concorrência na ampla, 95,38, alto gente, muito alto mesmo, considerando a segunda fase, a concorrência cai bastante, vão 3.808 para a segunda fase, aí a concorrência cai para 23,84, ainda continua alto, mesmo diminuindo bastante, a concorrência alta ainda, para quem vai para a segunda fase, a segunda fase que a gente diz aqui, são os que vão para a prova prática, essa é a segunda fase que eu estou considerando aqui, que eles vão aprovar uma quantidade aí, para as pessoas que vão para a prova prática, agora os comentários que os professores fizeram, nos outros vídeos, falando assim, poxa, mesmo assim, mesmo com esse número alto de inscritos, ainda não foi o que a prefeitura esperava, tenho certeza que esperavam 150.000 inscritos, só para a PEIF, não aconteceu, e as pessoas comentaram, olha, essa prova prática desanimou muita gente, também acho, a prova prática, foram dois sustos, o primeiro, o número baixo de vagas, e o segundo, a prova prática, desanimou muita gente, e realmente acho que isso fez com que não ultrapassasse a marca dos 100.000 inscritos, uma outra inscrita no canal comentou, eu conheço a banca organizadora, ela é o demônio, que a FGV, realmente o pessoal comenta que ela pega muito pesado, vamos ver como é que vai ser, não me lembro de ter feito concurso para a FGV, acho que eu não fiz ainda, vamos ver como que vai ser, eu vou prestar esse concurso dia 15 de janeiro, mas aquilo que eu disse, eu vou assim, meio que sem expectativa, vou mais para participar, não sei se, ah, se de repente eu vou para a segunda fase, beleza, vamos lá para a segunda fase, a gente continua fazendo o vídeo aqui, explicando, posso até falar como é que eu estou fazendo, na minha aula, mas eu não estou muito esperançoso, uma pessoa comentou, me inscrevi no PEIF, pretendo estudar nas férias de dezembro, estou no sexto semestre da faculdade, de matemática ainda, será meu primeiro concurso, estou ansiosa, a discreta ansiosa, é normal, o primeiro concurso dessa ansiedade mesmo, ainda mais o concurso, esse muito concorrido, eu lembro que o meu primeiro também fiquei, mas assim, é vivenciar, chegar no momento, fazer a prova, procurar ficar calma, de repente tomar algum, claro, aí precisa de um médico para orientar, enfim, mas, tomar um suco de maracujá, algo para tentar se acalmar no dia, e fazer, fazer a prova, eu não entendi muito bem essa questão, de estar no sexto semestre de matemática, mas, fez inscrição para PEIF, não entendi muito bem, mas, esse concurso, aí de PEIF, vai demorar muito, para ser homologado, vai ser homologado no final do ano, então, assim, para quem está terminando a faculdade, é uma boa fazer, logo que li o edital, outra pessoa já, logo que li o edital, senti que não deveria me inscrever, no concurso, vendo esse vídeo de nosso mestre, tenho certeza, que agi corretamente, fiz um vídeo, falando, a respeito, da prova prática, enfim, como que vê o edital, a quantidade de vagas, baixa, e aí a pessoa, acabou, vendo o meu vídeo, dando as opiniões, a respeito, do assunto, disse que tomou a decisão certa, mas, assim, eu não, não espero que as pessoas desistam, do concurso público, mas, também, não esperem que eu vou ficar, aqui, alisando, falando, olha, é um concurso justo, que não é, não é justo, tá, mais uma vez, estão dando prioridade, é, sai na frente, quem já tem cargo, na prefeitura, inclusive, o próprio secretário de, de educação, da prefeitura de São Paulo, falou que, ah, isso é bom, que as pessoas conseguem um segundo cargo, então, assim, querem, de certa forma, dar uma prioridade, a quem já é da rede, não estou dizendo que quem é de fora, não vai conseguir entrar, mas, você não, você não, não concorda, que a gente está um passo atrás, de quem está na rede, estamos, é isso, eu ia fazer na racial, mas, devido a burocracia, também desisti, tinha que imprimir, assinar, e escanear, um termo lá, também, aí, fiz na ampla mesmo, mas, não estou, botando fé, não, mesmo que eu passe, ainda tem essa prova prática, né, então, o pessoal está muito preocupado, mesmo, com a segunda fase, com as demais fases, com a prova prática, e até eu mesmo, assim, se eu passo, para a segunda fase, eu vou, vou para a frente, até eu, também, não me sinto seguro, de, de elaborar, um plano de aula, para a prefeitura de São Paulo, e fazer esse, esse vídeo, expositivo, provavelmente, será um vídeo, não estou muito seguro, não, mas, a gente vai que vai, né, é isso, bom, mais uma vez, quem quiser comprar, apostilo, custa 30 reais, na descrição do vídeo, você pode, acessar, e solicitar, bora lá, ver o jogo do Brasil, esperamos que o Brasil vença, e qualquer novidade, a gente comenta depois aí, muito obrigado, até a próxima, valeu,